E aí, tudo bem? Agora são uma e meia da manhã. Eu durmo de agasalho de Corinthians. Bonito, né? Bonito. Agora, queria dizer uma coisa. Um monte de faixas, né? Bobão do Neto. Neto é bobão. Neto é bobão. Neto é... Comentarista mais polêmico. Pessoal lá do Sul falando um monte de mim. Eu fico feliz, mas lá do Sul o meu sangue é azul, né? Até porque eu sou grêmio. Até a pé nós iremos. Quem que é o trouxa? Quem que é o bobão? Até porque, falar a verdade, precisou de três gols. Só fizeram um. E aí, não tem como, né? Você precisa fazer três gols. Aí você faz um só. Ah, nosso time jogou bem. Quarenta minutos. Quarenta minutos do quê, meu irmão? Ah, porque a torcida, quarenta mil pessoas. Vocês investiram duzentos milhões. Duzentos milhões vocês investiram. Treinador que não não sabe mexer no time. Aí outro, Borja, vai, chuta a copo. Aí o Pelé do time, que é o Felipe Melo, fez o gol. Mas o que adianta fazer um gol? Você precisa fazer mais três. Eu que sou bobão. Eu não sou bobão, cara. Olha o que eu sou. Eu não sou bobão. Até porque eu sou muito inteligente. Muito. E aí? Boa sorte pra vocês. Vocês têm agora o Penharão, o quarto. Será que vocês vão disputar o Mundial com o Real Madrid, com o Atlético, com o Mônica, com o Juventus? Sabe o que eu sei? Que eu não sou bobão. Ou eu sou bobão. Ou talvez quem seja bobão ou trouxa não entendeu que talvez pode ser que um dia ou ano que vem vocês possam ser campeões paulistas. Quem que é bobão? Eu sou bobão. Muito bobão? Eu não sou bobão. Sabe o que é bobão? Quem está em casa dormindo com a cabeça inchada. Oi. Tudo bem? Onde vem? Quem é? Bobão. Sou eu. Um a zero. Não adianta nada. Eu sou bobão. Bobão. Tchau. Pra vocês. Tchau.